Tô Vem ligado do nosso lado, tava vindo pra gente Que delay? Cê tem dinheiro, dá pra levantar os caras aí, viu, Sambon? A loja é pro outro lado É você aí, Sambon? Tá comigo, André, tá de bom Tá morreu Vante inimigo acima Vante inimigo acima Tá na frente aí, quer que ajuda? Não, tá de boa Tem gás chegando, zona segura realocada Que massa O Rambo O maluco ainda tinha colete, desgraçado Jogue, pode jogar Aqui, aqui, Sambon Tomei Agora, Sambon Jogue o ataque Vem a equipe, o esquadrão Também, Sambon Agora pra botar uma onda, tinha em mina Pô, me assustei Sambon, graças a Deus que você não deu pra terrorista, essas paradas aí Vem, por favor Dua milha aí sim Essas são São 4 inimigos Você sabe o que você sabe Fudiu, Sambon Caça se aproximando Realocando a zona segura Eu não sei o cara desse na normal O círculo ta se fechando A gente está atirando o colete da alma por aí. Vai sim. Vai sim. Vai lutar sem. Agora passou ali. Já chegando. Malvações segura mortalizada. Poxa, só faltava aquele. Só tinha aquele cara. Ganhou aí no viado. Só tinha aquele cara ali. Estrela. O Zonete tinha matado. Desgaste. A mãe matou quantos aí, velho? Sim. Matou mais o que os caminadores do futuro aí. Tem que ver o que esse infeliz fez agora. Tem que ver agora. Tem que ver agora. Tchau. Tchau.